Salve, minha rapaziada! A live do João foi sinistra, hein, galera? Porra, o negócio do bicho pegou. Falou que falou um monte de coisa lá, cara. Falou que tá irritado com a questão da lei da SAF. Muitas questões ainda pra rolar, principalmente no mês de fevereiro. Inclusive, é um dos temas que eu quero trazer aqui pra vocês sobre o mês de fevereiro tão importante pras contratações do Botafogo. Pelo menos a partir de fevereiro. E por quê? Vou explicar isso aqui, tá legal? Vamos trocar uma ideia também sobre algumas questões envolvendo Ericsson, Gonzalez, Pelistre. O Ericsson foi um jogador que pertence ao Botafogo, mas que não vai voltar, mas pode estar tendo um outro destino. A gente vai falar aqui também a respeito do Pelistre e do Gonzalez, que de acordo com o Textor, não vem pro Botafogo. Eu vou tentar explicar o porquê. Deixa eu apenas mudar aqui o local onde eu tô, porque é o seguinte, comprei uma capinha nova pro celular e essa capinha, ela não para quieta se não tiver um estabilizador. Eu geralmente, na outra capinha, eu colocava o telefone direto aqui no notebook. Agora a gente tá com o estabilizador, agora com o apoio. E agora tá tudo certo, galera. Aquele, aquela atualização, aquele contador de inscritos até o momento, 83.830 inscritos. 83.830. É isso, legal? Vamos tentar chegar aos 83.900 até o dia do jogo do Botafogo. Vamos tentar? Conto com a participação de vocês, conto com a moral de vocês e agora se inscreva aqui no canal, de verdade, cara. Se inscreve. Muita gente que acompanha aqui o canal todos os dias não se liga que não é inscrito. Então é só apertar nesse botão vermelho aqui embaixo e inscrever-se. E outra coisa. Brownie, você vai falar de contratação, mas eu queria que você falasse de CT. Eu quero que você fale da lei da SAF. Eu quero que você fale de outras coisas que o João falou. Eu quero um resumo. Vamos lá. Vai rolar ainda um vídeo com resumo, né? Bem resumido sobre o que o João falou. Beleza? Mas a gente já fez uma live. Inclusive, muito obrigado pela audiência de todos. Nessa última terça-feira a gente fez uma live de uma hora esclarecendo todos os pontos. De verdade, a gente não deixou passar nada que foi falado pelo Texter e pelo Tayro Arruda nessa live do Fogão Net. Muito bacana. Obrigado aí, Ocadu, o Gentili, pelo espaço e tudo mais. E aí, a gente vai destacar aqui a questão das contratações que é algo que eu sinceramente achei importante destacar no vídeo à parte. E aí, ao longo dessa quarta-feira e também da quinta-feira dia do jogo entre o Botafogo e o Madureira a gente vai ter assim, dezenas de cortes dessa live saindo aqui no canal resumido de cortes de 4 minutos cortes de 5 minutos 10 minutos falando sobre os tópicos mais importantes destacados pelo John e que eu resumi por aqui, beleza? Então, conteúdo não vai faltar. Vai ser papo de dezenas de conteúdos nas próximas 24 horas pra vocês. Fechou? Vamos lá, gente. Agora pra parar de enrolar porque, pô, já falou pra cacete aqui. Vamos lá. Primeiro sobre o Edson, tá? Brown, o Edson tem que voltar pro Botafogo então eu adoraria que ele voltasse pra ser o Reserva do Tiquinho. Mas o Castro não conta com ele. O Castro não acha que o Edson se enquadra se adequa naquilo que ele pensa de futebol da articulação de voltar pra ser mais um pra construir ser aquele cara que ele vai participar da ocupação de espaço. Vai sair do espaço pra abrir outro pra chegada de outro atleta. O Edson é aquele cara do combate, aquele cara que ele vai chegar perto do centro do jogo, aquele cara que ele vai fazer o arraste. Também tem suas valências importantes, mas menos importantes do que aquilo que ela... que o Luiz Castro, o modelo de jogo do Castro, prioriza. Certo? E aí, o que que acontece? O Edson tá encerrando seu vínculo com o Estoril de Portugal nesse momento. O Estoril não vai efetuar a compra. Ele, se eu não me engano, marcou três gols no futebol português desde que ele chegou lá, que foi em mais ou menos porra, agosto, né? Agosto, setembro, que foi quando ele saiu, vamos dizer, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Vamos colocar que ele tem quase, tem menos de seis meses por lá e ele marcou três gols. E aí, ele estaria procurando um novo destino. Muito se falou no São Paulo. São Paulo querendo pagar uma grana pelo empréstimo do cara. Se fala que, assim, se você pegar financeiramente falando, você faturar um milhão e setecentos mil, que é a proposta de acordo com o jornal Lance que o São Paulo faria pra tê-lo por empréstimo com opção de compra, financeiramente é até viável, mas, desportivamente, talvez seja ruim pro Botafogo. Talvez fosse ruim pro Botafogo. Eu falei isso aqui, emitia a minha opinião aqui, porque o São Paulo tem as mesmas ambições do Botafogo nessa temporada. Fazer uma Série A segura, pensar numa pré-libertadores, numa libertadores, voltar à principal competição continental. É o objetivo do São Paulo e também é o objetivo do Botafogo. Chegar o mais longe possível na Copa do Brasil e disputar o título da Sul-Americana. Ou seja, as ambições do São Paulo são exatamente as mesmas ambições do Botafogo nesse ano de 2023. Não faz sentido você pegar um atleta do seu elenco e entregar na mão de outro clube pra que esse outro clube fique mais forte. Beleza? O Coritiba já é uma situação diferente. O Coritiba já tem uma realidade de uma prateleira um pouco menor, se manter na primeira divisão. Enfim, o Coritiba que não foi pra... não foi pra Libertadores, obviamente que não, né, cara? Então, o Coritiba tem uma situação, digamos, menos ambiciosa na temporada, então acho que faz sentido. Tá legal? E aí, a gente fala agora sobre Pelistre e Gonzalez. O pessoal perguntou sobre esses reforços especificamente na live do John. Não me lembro exatamente quem fez essa pergunta, se foi o Fabiano, se foi o Gigante Glorioso. Eu acho que foi o próprio Gentili que já estava lá, mas enfim. E ele falou que as negociações com esses dois atletas, os dois uruguaios, inclusive, estão encerrados. Pelistre tinha uma prioridade pra ficar na Europa, certo? E ele, portanto, deve jogar, inclusive, o destino provável... Nossa! O destino provável dele, portanto, é o Valencia, da Espanha. Existiam outros clubes da La Liga interessados no jogador. O Bolonha, da Itália, também estava interessado. E o Giovanni González até queria jogar no Botafogo, pediu a liberação pro Mallorca, mas o Mallorca da Espanha não liberou. Falou, Giovanni, você é importante aqui pro grupo, você está sendo utilizado. O lateral direito, inclusive, titular dele chegou a ter uma sequência machucada, ele entrou, deu assistência, então, não foi liberado. Ele que estava sem espaço, agora voltou a ter, mesmo que ele quisesse voltar pro Botafogo, e até importante, é interessante se pensar nisso, porque é um atleta que está jogando na Bula Liga, que está sendo titular, e ele mesmo assim queria jogar no Botafogo. Então, isso é muito interessante, certo? Mas, não vai acontecer nesse momento, porque um, o clube não liberou, e o outro, está priorizando Europa. E sobre essa questão de priorizar a Europa, eu quero falar aqui, especificamente com vocês, sobre isso. O mês de fevereiro vai ser muito importante pro Botafogo, era uma suposição que eu tinha, estou começando a entender desse negócio, e o Texter confirmou isso na live dele. O que acontece? A gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 25 de janeiro. Daqui exatamente uma semana, daqui uma semana, 1º de fevereiro, encerra a janela da Europa. Nenhum clube europeu vai poder comprar jogador, fazer transferência, pegar jogador por empréstimo, acabou, certo? Ou seja, pensa no caso do Pelistre. O Pelistre até achou a proposta do agente, o staff do Pelistre até achou a proposta do projeto do Botafogo interessante. Só que o Pelistre priorizava a Europa. ele queria sair do United, porque ele não estava tendo espaço por lá, ele queria ir para um lugar onde ele jogasse, certo? E ele queria priorizar o futebol europeu, ele queria, o empresário staff do atleta entendia que para a projeção de carreira dele seria melhor que ele ficasse na Europa. Não é o caso, mas vamos dizer que o Pelistre não ficasse na Europa. Vamos dizer que ele não, aliás, que ele não encontrasse outro clube. Não deu certo a negociação com Valência, enfim. E aí, ele tem duas opções, ficar no United onde ele não joga e olhar para o cenário da América do Sul, porque agora ele não vai poder se transferir para outro clube, porque a janela vai fechar, certo? Janela fechou e tem jogador do futebol europeu ou de outros centros que queiram jogar, que queiram sair dos seus clubes, mudar de clube, o Botafogo não vai ter a concorrência de nenhum clube europeu, que vai ter uma visibilidade maior, por exemplo, se joga La Liga, se joga Bundesliga, e obviamente vai estar falando de mais grana, porque os caras pagam em euro, certo? Da mesma maneira que aconteceu agora com o Pelístro, o Botafogo perde a concorrência para um clube da Espanha que disputa a La Liga, que vai jogar com o Barcelona, com o Real Madrid, tem uma visibilidade, joga a Liga Europa e é um clube que vai pagar em euro, ou seja, talvez alguns jogadores que queiram mudar de ares sem a possibilidade, com essa janela fechada, com esse mercado fechado para a Europa, olhem para a América do Sul com mais carinho, com mais atenção. É o que pode acontecer e o Botafogo está se planejando nesse momento para fazer, para abocanhar esse mercado e pode ser um facilitador para que o Botafogo busque atletas em fevereiro, março, para a disputa, o início da Sul-Americana, o início da Copa do Brasil e, obviamente, o início do Campeonato Brasileiro. E, atrelado a isso, o Botafogo resolvendo a situação do fluxo de caixa, resolvendo essa situação da lei da SAF, estabilizando o aspecto das suas contas, o Botafogo está passando por um momento de imprevisibilidade, coisa que o Botafogo não esperava passar e que não é nem culpa do Botafogo pelo que fala o Texans nessa questão da lei da SAF. Ou seja, estamos falando de um momento mais conturbado e que tende a melhorar agora em fevereiro, março, e aí o Botafogo pode buscar essas alternativas com esse fechamento de janela europeia atrelado a uma volta de um mínimo investimento em janela do clube. Beleza? Gente, estamos juntos. Forte abraço. Se inscreva aqui no canal e vai ter muito conteúdo. Ativa o sininho, cara, porque vai ter muito conteúdo aqui no canal. Papo de dezenas de conteúdos aqui no canal de quarta para quinta-feira. E muito obrigado por todas as mensagens de carinho de todo mundo que me acompanhou, que me assistiu, está na área do Esporte TV. Foi minha primeira participação no Esporte TV, no Grupo Globo. Foi uma realização profissional sem palavras, estrutura incrível. Um pessoal maravilhoso também que me recebeu por lá. E, assim, incrível, sabe? E, porra, cara, é sensacional ter feito parte disso. E é isso, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.